Se o teu avô continuar com o queijo, eu posso trabalhar sem receber. Tu? Não sei fazer outra coisa. Tu és um barambiquear. O doutor Henrique tem outra filha. Hoje tem selinho. Tem a constância. Olha que tu... Não! 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 Outra! É uma raparinha da Serra da Estrela. Ele rejeitou-a quando ela nasceu e agora quer compor as coisas. Estou-te a dizer? Hum! Vira o meu avô. Não? Tu não me digas que ele se sentiu mal outra vez. Esperava todo o meu jogo aqui, Sra. Honória. Está tudo bem com a Maria Rita? Ela não sabe o que eu vi. O que eu tenho para dizer é para ficar entre nós os meus. Para aliviar a dor nas costas durante todo o dia, não há como calor. TermaCare. Liberta um calor terapêutico que penetra profundamente no foco da dor, proporcionando até 16 horas de alívio de uma forma cómoda, fácil e eficaz, adaptando-se aos movimentos do corpo. TermaCare. O poder do calor terapêutico. Céu azul, fontes das águas claras, quase me perdi de mim, e ainda quero tudo. Eu só queria ser como o mal me quer, entender o voo do pássaro azul, e saber de qual a ciência dos rios. Com o vento leva o meu bem me quer, com o vento leva o meu bem me quer. A Cinderela misteriosa apareceu. Não comece já com isso, eu não tenho nada a ver com isso a Cinderela. Não. Isso quer dizer que apareceste no salino por acaso. Foi. E que foi por acaso que a fotografia e o vídeo foram parar à internet? Eu juro que foi. Foi. E que ninguém te pagou para nos prejudicares. Ninguém te pagou? Eu não sou nenhuma vigarista. Não, me disfarças bem. O que é que tu queres daqui? Eu vim aqui porque... Sim? Tu vinhas aqui porque... Eu não te vi ter esborratado a cara naquele dia. Só que tu chamaste-me galinha e olha, passou uma coisa pela cabeça e eu tenho esse problema. Eu não penso e desato-te logo ou coi-se. Sabes, o meu avô até diz que eu sou uma cabra, malteza. Não dizes nada? Não. Eu vou deixar isso à polícia. A quem? Sim, ouviste bem, Cinderela. O que tu fizeste chama-se sabotagem. E infelizmente não há aqui nenhum príncipe encantado para te salvar, portanto... Não, tu estás a brincar. Não, meu amor. Eu não costumo brincar com os assuntos da minha empresa. Mãe, passa-me o telefone. Vamos ligar à polícia. Mas tu és surda. Eu já te disse que eu não tenho nada a ver com isso. Eu já te disse que não acredito em ti. Mãe, o telefone! Mas espera, tu não podes fazer isso. Porquê? Porque aqui ninguém sabe quem eu sou. Pois. Exatamente por isso nós te ensinamos descobrir. Então antes de ligares a mim ou falares com o teu pai. Com o meu pai? Mas de onde é que tu conheces o meu pai? Ele também é meu pai. Eu sei. Eu sei, esta não é a melhor maneira de descobrir, mas tem de ser. Tem de ser porque parece que eu não vou. Eu sou filha do Henrique. Eu sou a Maria Rita. Só vi aqui porque não tinha outra saída. Perdi tudo para o banco. Levaram uma queijaria e o rebanho. E já não tenho sustento para a Maria Rita. Não percebi. Já estou velha. Eu não sei o que é que vai ser dela quando eu me for. A minha neta foi à escola, mas... só sabe do pastoreio. A Maria Rita não lhe falou de uma conversa que tivemos aqui há dias? Sim, disse-me. A vossa moça tinha pedido desculpa, que estava arrependido. Pois agora tem uma boa maneira de mostrar esse arrependimento. Não faço a pedido segunda vez. Já foi difícil a primeira. Não, não é isso, Sr. Renário. Desculpe. Não era isso. É que apanhou-me de surpresa com a situação da queijaria. Mas se eu ajudar... Mas se eu ajudar... Não é a mim. Muito bem. Se eu ajudar a Maria Rita... Precisa que me faça um favor. Claro que não dá para onde ser, não. Eu preciso que interceda por mim e junto da Maria Rita. A nossa conversa foi muito difícil. Quero que eu lhe diga bem de si. O Sr. Honório saberá o que dizer. Mas é essa a minha condição. Por que é que isto é tão importante para si? Não acredita que um homem possa querer redimir-se? Portanto... E vai conseguir que eu sei. No fundo, queremos os dois o melhor para a Maria Rita. Tu dizes que és minha irmã. Sim. Eu não queria deixar cair a bomba assim, mas... Mas claro que não. Olha, eu dia sim dia não tenho irmãs novas a baterem-me à porta. Tu não estás a acreditar em mim? Claro que não. Até pelo que já se viu de ti, não é? Quer dizer, apareces no salim. Faz um escândalo daqueles. Pespegas com tudo no TikTok. Arruinas a minha imagem pública. Arruinas a imagem da minha marca. Eu já te disse que eu não tenho nada a ver com isso. Mas se tu não acreditas em mim, pergunte ao teu pai. Tchauzinho. Ué, então, onde é que pensa que eu falo? Deixa-a ir, deixa-a ir, Vera. Deixa-a ir. Deixa-a ir porque esta criatura quer a coberta. Olha, senhora. Criaturas são os galinhas. E se me contaste mais... Esta criatura quer é um palco para se promover na internet. É o que ela quer. E quanto mais passo tu lhe deres, pior. Vá. Vá-se embora. Mas se voltarmos a ouvir falar de si, prometo que não vou ser tão fofinha. Vá-se embora. Oh, rapariga. Ai. Eu tenho nome. E o que é que foi agora? A senhora quer falar contigo. Recomendeu-se-te mandar embora, foi? Não lhe diga-lhe que ali para dentro eu não vou nem pelos cabelos. Não é a dona Mercedes. Não? Então o que é? Minha senhora. Está ali a rapariga. A Maria Rita. Obrigada, Aldina. Podes ir. Fecha a porta. Entra. Quem é a senhora? Júlia Trindade de Sousa. Sou a mãe do Henrique. E quem faz as perguntas sou eu. Pronto. E o que é que queres saber? Quero saber se tens como provar aquilo que afirmas. Provar? Sim. Dizes que és filha do Henrique, deves ter alguma prova, não? Eu não tenho prova nenhuma. Eu não sabia de nada até há uns dias. Eu estava muito descansadinha da minha vida e foi o seu filho que me procurou. E de onde é que tu és? Eu sou... Eu sou da aldeia de Zimbro. Eu não sei se conheço, mas fiquei perto da serra. Fiquei na Serra da Estrela. Eu... Eu não estou aqui para dar o golpe. Eu não sou vigarista nenhuma. Então o que é que queres de nós? Eu? Sim, deves querer alguma coisa. O que importa é que estamos aqui agora? Eu posso resolver os problemas do teu avô. Pagar as dívidas todas ao banco. Salvar a queijaria. Eu sou um homem rico. Não sei se o David te contou. Mesmo que eu quisesse, vocês já me fizeram desistir. Era só isto? Era. Espera. O meu filho está numa posição muito delicada e não se pode permitir escândalos. E o escândalo sou eu? Eu espero que tenha sido a última vez que te vemos por aqui. Realmente não sei quem é que é pior nesta casa. Se a escabriada da sua neta ou se a senhora mais as suas falinhas mensas. Gisle. A pegada da sua neta Realmente não sei quem é que não, ou seja quem é que não é queimana vai ser Eu vou-me embora e podem descansar que eu não levo nada aqui de casa. Como podem ver, os meus bolsos, as minhas mangas, nada. Tu mas eu ando sempre a tropeçar em ti. Claro, ou tu és amiguinho do Henrique, também deves ser destas duas. A sério, mas eles conhecem-se? Eles conhecem-se de onde? A Maria Reita não sabe que o tio ajudou o Henrique, se ela desconfiasse. Eu só não percebo porque é que o doutor Henrique se está a dar a tanto trabalho para obter o perdão da filha, quer dizer, 20 anos sem querer saber dela. Diz que está arrependido, mas eu não acredito. Tia Honório, eu percebo. Esteja a duvidar, percebo disso tudo, mas as pessoas também mudam. Tu és bem bom rapaz, confio, mas este é dos que não mudam. O avô mas é voltar para a terra e fazer-te conta que nada disto aconteceu. Distância é o que se precisa desta gente. Hum, deve ser difícil. Já ouviram falar na Cinderela misteriosa? Eu acho que mereço uma explicação. E há uma explicação para isto tudo. Ah, finalmente! Mas eu não estou autorizado a falar. Não estás autorizado por quem? David, chega de segredos. O que tu estás a fazer é indecente. Acha justo? Acha justo? Ele não fala, eu falo. Não, não. O David foi à minha terra porque tinha uma proposta do Henrique, do meu pai. Do teu pai? Do teu pai, salve-seja! Não, ele é mesmo o meu pai. Só que ele nunca quis saber de mim. E agora quero que eu assuma que sou filha dele. Desculpa. Eu naquele dia fui ao spa a procurar o do David, mas apareceu uma senhora a dizer que não conseguia pagar a renda da casa e olha, foi por isso que eu ia aceitar tirar aquelas fotografias. Eu acho que fui suficientemente clara. E sinceramente não percebo o que é que ainda estás a fazer em minha casa. Eu também não percebo o que é que ainda estou aqui a fazer. Podemos falar com calma? Falar sobre o quê? Sobre o facto de que já conheci a Cinderella misteriosa? Ou sou por esconderes-me os segredos do meu pai? Eu não posso trair a confiança do Henrique. E a minha confiança? Podes trair? Eu sou a tua namorada, David. Eu sou a tua namorada. E tu não te dignaste a contar-me que o meu pai queria enfiar uma rapariga qualquer cá em casa para me humilhar. Espera, isto não é sobre ti. Não. Não é sobre mim. Ela arruinou a minha imagem pública. Ela veio à minha casa, a ter com a minha família e ocupar o lugar com a minha irmã. Ela não te quis fazer mal, percebe? Não, ela até quis ser minha amiga. O que é que tu achas de eu dar o meu quarto à maninha saloia? Podíamos partilhar a cama, podíamos fazer festinhas do Pijá. Estás só a ser má. Tens razão. É muito egoísta da minha parte querer um namorado que se preocupe comigo, não é? Tu estás igualzinho ao meu pai. Com a mesma indiferença. Eu até pensei que tu gostasses de mim. Vera. Vera. Eu percebo que isto seja injusto para ti. Eu percebo. Isto é horrível. Mas a Maria Rita não tem culpa nenhuma disto. Vera, ela foi apanhada de surpresa. Quando o teu pai fez a proposta, ela não quis fazer parte disto. Eu ia tendo um pequeno ataque, coitadinha. Não é? Ela pensou assim, um pai rico, vou banhar-me em luxo. Que chatice. Até teve um pequeno vó. Vera, tu nem sequer é que conheces. E tu conheces? Para a defender desta maneira? Pensa da vida. Quem é que recusava uma oportunidade destas para ganhar com isto? Cois. Tu és muito ingênuo. E eu adoro isso em ti. Atenção. Mas aquela rapariga ali fora tem tanto de saloia como tem de figarista. Mas pronto. Se calhar sou eu que me preocupa à toa, não é? Aliás, nós nem sequer sabemos se ela é mesmo filha do meu pai. Mas pronto. É uma coisa que eu vou descobrir. Vais? E como? Vou. E... É segredo. Tu tens os teus, eu tenho os meus. Vamos. Vem. Vem. Até já. Mas quando é que isto aconteceu? Epá. Mas onde é que ela tinha a cabeça para fazer uma coisa destas? Foi merecido. E se fosse a Maria Rita ainda tinhas a gerar demais na pintura facial. Suzy. Ok, eu explico. Foi quando nós estávamos a tirar as fotos para o Salino que isto aconteceu. Eu estava concentradinho no meu trabalho até que eu vi a voz irritante da Vera a sobrepôs a todas as outras. E como a cabra que é... Olha, menina, a linguagem. Desculpa, pai. Voltando ao que eu estava a dizer. Como a vaca que é, estava a tratar mal a Maria Rita, insinuando que ela estava ali porque andava a dormir com o Dr. Rodolfo. Isto já se viu. O que é que tu estás a dizer? Quem é que é o Dr. Rodolfo? A minha Maria Rita anda metida com esse homem? Não, não, não. Calma, tia Honório. Não é nada disso. São só insinuações cabidas típicas da menina mimada que a Vera é. E pronto, quando eu percebi que a confusão se ia instalar, depois de montar uma uva para gravar. Depois publiquei o vídeo online. Foi um momento épico. Aí foste tu que puseste o vídeo online? Claro que fui. Mas calma, se descobrem que fui eu, eu estou feita ao bife. Estás tu, estou eu, está a tua mãe. Trabalhamos todos para essa família, Suzy. Mas tu tens noção? Pensaste nas consequências que isso podia trazer? Estás satiado comigo, pai. Eu meti a pata na posse outra vez, não foi? Eu faria exatamente o mesmo. O quê? Era um momento bom demais para não ser partilhado. Eu peço desculpa, tia Honório. Pai, eu não sei qual dos dois é o pior. Mas não podes dizer a ninguém. Foste o que partilhaste. Fica-te cansadinho. A minha boca, ó. Um túmulo. Vocês, raparigas, metem-se em cada uma. Ai, tia Honório. As pessoas têm que se divertir um bocadinho, senão isto é uma seca. E o tia Honório agora, o que é que vai fazer? Olha, vou voltar para a terrinha, que isto aqui na cidade está cheio de gente doida. E vai sem já que eu não quero perder mais tempo aqui. Vai. Até à próxima. Obrigado por tudo. Se quiser dar uma coisa, já sai para o outro conta agora. Eu sei. Obrigado. Apu! पो डाछिर शाफिर गॉत Wait– Oh, 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 foi para chegar aqui Oh, 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 foi para chegar a ti E agora que te vejo como eu Nunca te vou deixar cair Mesmo que queiras desistir Mas obrigada Obrigada por me teres ouvido Tu não és assim tão mal como parecias Boa Mãe, a Madalena, olá Mãe, eu peço desculpa para estar a interromper Eu perdi alguma coisa? Não, querido, não, nada É a terapia do riso Terapia do riso? Recomendado pelo meu terapeuta novo Ai, é tão libertador Dar, nem devia experimentar de vez em quando Não, 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 deixa estar Eu estou com pouca vontade de rir Eu precisava da sua ajuda Diz É, eu queria perguntar se sabe onde é que eu consegui encontrar Aquela miúda que apareceu lá no spa Quem? A Cinderela misteriosa Ela deixou um sapatinho para trás Ai, o sapatinho de cristal Ai, adoro Ai, que bom, não Ah, agora por acaso que falas nisso Ocorreu-se-me aqui que, sim, por acaso eu acho que ouvi a Celinha a falar dela A Celinha? Sim, a Celinha Quando eu entrei, ela calou-se, de facto Mas pareceu-me que elas se conheciam Que estranho Achas? Oh, querida Mas também os pobrezinhos conhecem-se todos uns aos outros Oh, mãe, mãe, vá Tem o contacto da Celinha ou não? Tenho Celinha Celinha, Celinha Ok Celinha Tá, tá aqui Já recebi Então, obrigado Um bom riso Adeus, amor Um bom riso Eu quero saber se é verdade. Se é verdade? Eu tenho uma irmã. Uma rapariga chamada Maria Rita humilhou-me nas redes sociais e agora foi bater na porta lá de casa. Ela não está a mentir. E como é que tem tanta certeza disso? Simplesmente sei. O bom parto aos pormenores. Isso, poupa-me. Eu e a mãe da Maria Rita conhecemos há muitos anos. Ela era pastora na Serra da Estrela. Separá-me-nos antes da Maria Rita nascer. Eu sei que nunca fui bom pai ou bom marido. Foi o pior de todos. Sabe porquê? Porque nunca esteve presente. Eu sei que cometi muitos erros na vida. Mas estou a tentar congelos. Atacando-nos? A sua própria família? Você e a Maria Rita faz parte dessa sua cruzada redentora? É uma maneira de ver as coisas. No meio dessa sua busca pela medalha de melhor pai do mundo? Onde é que eu fico? Como é que vai ser daqui para a frente? Eu espero que tu aceites a tua irmã. Porque é justo. Justo? Sabe o que é que era justo pai? Era poupar-me a mais desilusões. Mas não. Está sempre à procura de formas de carregar mais na ferida. Como é que eu a vou magoar? Eu vou tirar da cartola a filha bastada. Eu já nem sei porquê que me surpreendo. Eu já devia estar habituada, não é? Depois da vergonha do desfalque. E eu estou inocente. Guarda essa desculpa para a nova filha. Espera. Não. O pai vai ter de escolher. Ou eu ou a Maria Rita. Aqui está o chá. Aconteceu aquilo que eu mais temia. Mas esse é... É um menino rico? Com a... Nem te atrevas a dizer o nome dessa criatura. Eu não disse. Já sei que isso a deixa cheia de fernicoques. O passado volta sempre. Para nos assombrar. Tanto que eu rezei para que este dia não chegasse. Mas pelos vistos não resultou. É castigo. O que é que tu disseste? Eu nada, não disse nada. Estava a falar com os meus botões. O que é que vai acontecer agora? Se a rapariga voltar aqui? Eu acho que deixei bastante claro que ela não era bem-vinda nesta casa. Espero que isso tenha sido suficiente para ela se afastar daqui. Mácia. Ela cheirou o dinheiro. Vai ser difícil. Eu já não sei o que é que é de fazer mais para proteger o meu filho. Os inimigos dele vão utilizar esta rapariga como arma contra ele. Isso é mais que certo. A única maneira é esta Maria Rita desaparecer das nossas vidas. Desaparecer? A senhora não está a pensar... Não estou a pensar em nada de concreto. Agora, sei que a única alternativa é ela desaparecer. Tem mesmo que ser. Então, foste tu que puseste isso na internet? Amiga, eu não resisti. Era bom demais. Arranjaste-me um problema com esses vídeos e essas fotos. Desculpa. Eu não queria. Tudo bem. Mas bem. A Vera deve ter ficado piúça. Deve ter ficado piúça. Desculpa. Desculpa, incomodário. A Vera, vais dizer ou não? Anda cá. Vais dizer ou não, querida? Diz-me. O pai confirmou tudo. Tudo. Ele disse que a Penetra é filha de uma mulher que ele conheceu na Serra da Estrela. Uma pastora. Então foi assim que aconteceu, não é? No meio do feno, enquanto as cabrinhas comiam. Quem come feno são os cavalos, mãe. Falta as alas de biologia. Isto é difícil para mim. É porque aqueles dois que nós temos lá em casa são uma peste. Mas ao menos eu sei que eles são meus irmãos. Agora esta pisculeira. Oh, querida. Isto é difícil para ti. Não, querida. Isto é difícil para mim. Sério. Dediquei a minha vida inteira ao teu pai, não é? Foi uma mulher ideal. Foi fantástica. Sempre foi fantástica. Sempre linda de morrer. Sempre magra. Sempre cheirosa. Sempre tudo. Passados estes santos todos, descobre que ele andou pelos montes a saltar com a alcabre malteza. Não, querida. Isto é que é difícil. É difícil isto para mim. Eu percebo, mãe. Percebo mesmo. Percebes mesmo? Mesmo? Totalmente. E por isso é que eu vou ajudar. Mas ajudar-me como? Não faça perguntas. Confia em mim. E o David, querida? Quem? O David, o teu namorado. Ai, não sei de quem é que está a falar, mãe. Eu não conheço traidores. Desculpa. Tu tens uma fixação por pés. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não tenho nenhum fetiche por pés. Sério. Acredito. Eu não devia confiar em ti. Pois saber que tu conheces aquela papagaia com manias. Mas também não é a única. A maneira como é que a gente me tratou naquela casa. Como se eu fosse uma vigueirista. O sapato. Onde é que o encontraste? Magia. Tu tens muitos truques, David de Aveiro. Mas obrigada, não é mesmo? Não. Eu juro-te que eu não queria mesmo que as coisas com a tua família tivessem acontecido assim. A culpa não é tu. Mas aviso-te já que andas como as companhias. Naquela vera... Podemos trocar de assunto, por favor? Por favor. Se eu não simpatizasse contigo, eu até achava que tu eras nariz empinado, como a vera. Isso é verdade? Isso que tu acabaste de dizer, tu simpatizas comigo? Sim. Tu levaste-te um tiro no rabo por causa de um amigo, não é? Do teu pai? Pois. E por isso tu deves ter alguma coisa boa. Aqui dentro. Eu fico muito feliz que tu penses dessa forma. E eu acredito que aquela conversa que tiveste há bocado não tenha sido nada fácil para ti, aquela situação toda. Eu não gosto de me queixar. Mas porquê? Estamos aqui sozinhos. Podes falar comigo à vontade. Não fui eu que pedi para isto acontecer. Pronto, calma. Olha. Não fico-se assim. Tudo que me fazes é bom. Só eu sei que fazes falta aqui. Se tu disseres quantas vezes me quiseres és Deus a feita mulher vou dizer-te sempre que sinto desculpa. Desculpa, desculpa, Maria Rita. A sério, desculpa. Então é isto? O quê? Um beijo. É isto? Mas tu... Tu nunca tinhas beijado ninguém? Não. Rapaz, sim? Vamos ter uma conversa. Uma filha? Sim, uma filha. Lembras-te daquela... Lembras-te daquela... Cinderela misteriosa que apareceu aí? A miúda que riscou a cara da Vera? Sim, essa. Como se não bastasse. A menina não deve ter mais do que 20 anos. Numa crise destas estás preocupada com a idade da miúda? Não faz sentido nenhum. Tu és jovem. És uma mulher bonita. Uma mulher... Oh, de Rodolfo. Não vês que a miúda tem 20 anos quero dizer que o Henrique já estava comigo quando andava lá pela Serra da Estrela a plantar criancinhas em terra alheia. Ah, pois. Pois a burra sou eu. Isto não, é que... Eu tenho dores de cabeça há anos. Umaas vezes é aqui, outras vezes é aqui. Outras vezes é nos dois sítios ao mesmo tempo. E eu agora percebo porquê. E agora? E agora o quê? Agora que essa... Como é que ela se chama? A Maria Rita. Pronto. Maria Rita, imagina. Dois nomes, imagina. Que horror. Pronto, agora que essa Maria Rita apareceu, se ela é filha do Henrique, isso quer dizer que ela também é herdeira. Ah, meu querido. Só por cima do meu cadáver. Achas que eu vou deixar que os meus filhos sejam mais prejudicados do que aquilo que já foram? Nem penses. Mas não há grande coisa que tu possas fazer, não é? Não, não. Oh, Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo Quintela. Olha para mim, meu querido. Tu achas que eu sou mulher para ficar sentada a ver a vida passar por mim? Não, não é este todo. Meu querido, em menos tempo do que qualquer um possa pensar, essa pastora vai voltar para o seu pastoreio, para as suas ovelhas ou cabras ou raquiaparta, percebes? Não me chamo eu Mercedes Trindade de Sousa. Vem cá, mas tu tens mais. Tu não faz mal estar a partir que é que não está a querer a pessoa aqui a pequenina. Se não faz sentido, não devolve nada. Não, não se satisfaz um bocadinho, percebes? Um bocadinho, não tens imensas. Não há problema disso. A te vida, eu sou a te vida, um recado. Sim, eu quero que dês um recado ao teu amigo presidiário. E o que é que quer que eu lhe diga? Diz-lhe que eu ainda não decidi. Peço desculpa, eu não percebi. Não decidi-o sobre o quê? Sobre uma proposta que ele me fez. E eu posso saber qual é a proposta? Tem uma de mira que não sabe, mas tu não és o capataz do Henrique. Digamos que eu resolva alguns assuntos para o Henrique enquanto ele está impossibilitado de os resolver, sim. Mas importa-se-me esclarecer? Ele disse que salvava a queijaria se eu desse uma palavrinha por ele à Maria Rita. Ah, e a Maria Rita sabe da proposta? Não, não pode saber. Pronto, fico descansado. Então não sei o que é que vou fazer. Custa-me estar a enganar a minha neta. Mesmo que seja para o bem dela. Eu já soube daquela história que lhe contou no passado sobre os pais dela, de Alemanha... O que é que estás a querer insinuar? Eu só quero o bem da Maria Rita. Não, eu entendo perfeitamente. Eu só lhe estou a dizer que já aconteceu anteriormente para o bem da Maria Rita. O que é que seria diferente esta vez? Diz ao Henrique que ainda estou a pensar no assunto. Pronto. Eu passo-lhe a mensagem. Precisa de mais alguma coisa? Não. Vamos lá. Então, fico bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu já te disse que não sabia. Já me perguntaste tantos. Tu és o melhor amigo do David. Tens a certeza que ele não te contou nada, Arthur? Tenho. Não me contou nada. Estranho. Vocês homens protegem-se tanto uns aos outros. Vera, acredita em mim. Tu sabes que eu era incapaz de mentir. É só porque eu sinto-me enganada, Arthur. Primeiro foi o meu pai. Agora é o David. Eu percebo. Deve ser complicado. Complicado? É horrível. É como se eu já não conhecesse quem tem à minha volta. Estou rodeada por estranhos. Ainda ontem estava tudo bem. De um momento para o outro o meu mundo desmoronou. Houve... Eu gostava de poder ajudar, mas... Sinceramente não sei o que fazer. Eu acho que sei como é que me podes ajudar. Tu... Podias vir comigo amanhã à Serra da Estrela. À Serra da Estrela? Uhum. Eu não vou aceitar esta calamidade como certa. Não vês? Não. Claro que não. Pois, claro que não. Até porque é mais certa que essa pastora seja uma vigarista. Uma burlona. E a única coisa que eu vou fazer é tirar isto a limpo. E é por causa disso que tu queres escavar contigo à Serra? Uhum. Não podes a dizer ao David. O David que eu te namorasse? Uhum. E que infelizmente há uma pessoa em que eu já não posso confiar. Então, posso contar contigo? Tu conta-me lá. O que é que o David queria? Veio devolver-me um sapato que ficou para trás no outro dia. Uhum. Que gesto tão romântico. Achas mesmo? Ai, o David é mesmo um príncipe. Tem toda a gente caidinha por ele. Só é pena ser comprometido. Comprometido? Sim, ele é o namorado da Vera. Não sabias? Mas também, ao que parece, ele não fica por aí. Dizem que tem outras namoradas. Mas também não me admira nada com o corpinho daqueles, amiga. Tu já viste bem os braços que ele tem. Aqueles bíceps nem parecem reais. e só me imagino que é ser levantada por uns braços daquele. Juro, as minhas pernas até tremem se eu começo a pensar nisso, amigo. Tomei. Entender o voo do pássaro azul E saber de qual a ciência dos rios E tu leva o meu Bai, me quer E o vinto leva o meu Bai, me quer E o vinto leva o meu Bai, me quer E o vinto leva o meu Bai, me quer E o vinto leva o meu Bai, me quer Se eu tenho de fazer esta viagem mais uma vez que seja... Vera. Eu não me sinto à vontade por estarmos a fazer isto nas costas de David. Ele é o meu amigo. E eu não sou a tua amiga. Eu pensava que nós éramos amigos, Artur. E somos. Somos muito amigos. Sim, mas às vezes não parece. Olha agora. Quer dizer, em Aveiro, dizes que me ajudas. Agora chegas aqui e arroz a corda. Pronto. Desculpa. Ok? Esquece o que eu disse. Tu és um amor, Artur. Obrigada. E... já sabes para onde queres começar? Já. Eu quero descobrir tudo o que há para descobrir. Sobre essa pastora armada e chica esperta. E como é que vamos fazer isso? Segue-me. Que cheirinho a campo. É dos nossos queijinhos da Serra. Não encontra melhor nas redonguesas. E eu que pensava que era dos pés dela. Espera lá. Tu és a rapariga do TikTok? Sim. Parece que sim. Tu conheces outra rapariga que estava no vídeo comigo? Olala, a Maria Rita. Não conheceu outra coisa. Nós somos... amigas. São amigas? Fantástico. Tu sabes onde é que eu a posso encontrar? Em Aver. Se calhar a fazer mais uma das dela. Mas enfim, cala-te de boca que já estás a falar demais. Olha que eu acho que não. Eu acho que nós ainda temos muito para falar. A encomenda está quase pronta. Portanto, o que quer dizer é que podemos pedir para a carrinha se pôr na porta das traseiras e carregar. Pois. Sabes que o Trump também pediu uma depilação à brasileira para hoje à tarde? Não, ótimo cliente. Sete. O que é? Credo. Querido, digo eu. A meia hora a chamar-te a atenção e tu por aí a pensar na morte da bezerra. Não me fales em bezerras, nem em bezerras, nem em ovelhas, nem em animais, nenhum com pelo. Por favor. Desde que caiu a bomba da pastora lá em casa eu não consigo pensar noutra coisa. Porque pastora refeste à Cinderela. Com Cinderela, com a Carpuça. Aquilo no máximo é uma versão da Heidi, uma versão beirã da Heidi. Tu acreditas que o Henrique foi dizer à beira que a pastora mal vestida vai passar a fazer parte da nossa família. Ai, cara, imagino que seja muito difícil, querida. Olha, ainda bem que pelo menos tens amigos do teu lado, não é? Pessoas queridas que gostam de ti, como eu, o Rodolfo. E o Rodolfo é um fofinho. Nesta situação eu não sei se aguento. Estão ali dois senhores. Hã? Estão ali dois senhores. E? Sai. O que é que eles querem? Uma inspeção. Vá. Era o que faltava. Alerta! 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 Red Cold! Red Cold! Chinesas! Guardem tudo! Guardem tudo! Guardem tudo, mulheres! Então! Oh, chinesas do raio! Guardem tudo! Depressa! Depressa! Red Cold! Depressa! 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 Esta é esta! Esta é chinesa! Minha senhora, desculpe lá, mas vai demorar muito. Eu... Eu... Eu peço desculpas, senhores e inspectores, mas de facto, a cliente que está lá dentro não gosta de ser incomodada. É a mulher do embaixador das Arábias. Sabe como é que é quando as Arábias se irritam, hein? Querem um cafezinho? Não, obrigado. Com licença. Eu sei que tu tens falado com o Henrique, e era importante que tu conseguisses convencê-lo de que ele tem de se afastar das empresas. Mas afastar como? O grupo tem sofrido muito com este escândalo do desfalque. Certo. Nós temos que dar um sinal claro de que ele já não pertence à empresa. O Henrique está inocente, tio. Sim. A mulher de César também está. Tu tens um melhor amigo do Henrique, tio. Mãe? Não, não. Desculpa, não consigo. É impossível. Estou cheio de coisas para fazer. Ok, calma, calma. Já percebi. Pronto. Eu vou até contigo. Até já. Algum problema? Não sei. Não estou para perceber. Até já. Tudo bem? Pompeu! Diga, sr. Já viu o engenheiro Arturo hoje? Ainda não o vi hoje. Era importante que eu conseguisse falar com ele por causa do forno que avariou. Assim que o vir eu falo com ele. Sim. Obrigado. Fulguinha. Eu tenho pensado na situação do teu pai. Eu acho que tu devias dar-lhe uma oportunidade de ele te explicar. O que é que achas? O seu pena é ser comprometido. Comprometido? Ele é o namorado da Vera. Não sabias? Ah, criatura de Deus. Então, o que é? Estás-me a ouvir? O que é que se passa? Onde é que tu vais? Eu vou. Eu tenho de sair. Oh, Maria Rita. O bicho é que te mordeu. Ai, da miúda, pá. Será que eu disse alguma coisa que não devia? Ai, filho, finalmente, David. Eu vim assim que pude. O que é que é assim tão urgente? O que é que se passa? Que apareceram aqui uns inspectores da ASAI. Uns chatos. E querem vasculhar tudo e eu tive que entretê-los. Então, vou lá falar com eles. Por favor. Olá, muito boa tarde. David Quintela. Sou advogado aqui do Salim. Aliás, já nos conhecemos. Há cerca de três meses houve a última inspeção. Sim? É correto. Eu estive cá quando essa inspeção se nem se recorda. Exatamente. No entanto, nós recebemos uma denúncia. Uma denúncia? Mas eu posso saber qual é o tipo de denúncia? Segundo a denúncia, está a decorrer atividade económica ilegal nestas instalações. Que disparate. Calma. Eu posso garantir que não há nada ilegal aqui dentro. Sério, podem confiar na minha palavra. Não há nenhuma atividade ilegal aqui. Mas que grande aldarbão que tu me saíste. Não se pode confiar numa palavra do que este aqui diz. Cafézinho? Na árvore. Na árvore. Na árvore. O que é que se passa? Tu és bipolar? Não. Eu sou a tapada. Mas eu agora já abri os olhos. Mas não podes dizer a primeira coisa que te vem à cabeça. Tu te fazes ideia de quem são aqueles senhores. Mas eu espero que eles fiquem a achar que tu és um vigueirista do pior. Importaste-te elaborar? Sim. Senhor advogado. Vigueirista. Quando é que passamos dos insultos para a explicação? Ouve... Adorar a nova cabine do relacionamento. Não tem nada a ver com o que tínhamos cá antes. Não. Isto agora é diferente. É tudo automático. Como na França. É linda, não é? O que é que foi? Perdeste o pio, foi? Ou por acaso tens aí algo de uma namorada escondida no bolso? Ouve... Chega de confusões. Está bem? Principalmente à frente dos clientes. Eu não faço ideia do que estavas a falar. Não. Não. Então eu explico. Eu estava a falar da tua namorada. Da Vera. E que por acaso é minha irmã. Eu sou mesmo burra por me ter deixado beijar por ti. E por achar que tu estavas desimpedido. Nós aqui conseguimos controlar tudo. Ligamos aqui e... Oh! Espera aí. Que barulho é este? Qual barulho? Os jotes todos a funcionar. Passados uns dois ou três minutos, sai de lá dentro uma braça. Eu peço imensa desculpa. Eu não sei o que é que aconteceu com o meu... Com o nosso advogado. Alguma coisa deve ter sido. Minha senhora, estamos aqui a perder imenso tempo. Eu penso que percebe que nós não precisamos da presença, nem tão pouco da permissão do seu advogado, para fazer inspeção às instalações. A menos tenho alguma coisa a esconder. Alguma coisa a esconder? Nós? Desparate! Só por causa dessa já vou levá-lo ali. Pode vir? Sim, por favor. Com licença. Entrem, entrem. Então aqui é o nosso armazém, é aqui que nós guardamos os chais de banho, os cremes para o corpo, os nossos óleos de massagem. Como podem ver, está tudo em ordem. Olha, a culpa disto é toda tua. Ah, é a minha. Sim, tu é que não disseste que eras o namorado da Vera. Eu digo que tu alguma vez me perguntaste, por acaso. Sabes que mais? Eu retiro tudo o que disse sobre que tu tens uma parte boa. Pronto, lá estás tu a precipitar-te. Não tens parte boa nenhuma. Tu és mau. És um aproveitador, um mento. E o quê? Acabaram-se os assuntos, foi? Olha, e tu e aquela papagaia tão bem um para o outro. Então? Ai, esse laranjinha fica-te bem, é pena que tenhas ficado às manchas. Vá, Vera, fala. Não comeces a gozar com a minha cara, está bem? O que aconteceu foi que eu estava na cabine de bronzimento com a tua irmã. Ah, ela não é a minha irmã. O quê? Esta impostorazinha não é a minha irmã. E eu posso provar. Quem faz contas vem ao Pingo Doce e esta semana poupa 60% na hora em todos os brinquedos. Ouviu bem? 60% em todas as novidades, de todas as marcas, para todas as idades. Contas feitas da Pingo Doce. Pingo Doce, venha cá. Célia, volta a atacar. Acho que eu consegui convencer que a filha dela está morta. Mas vou precisar da tua ajuda. Até onde podes chegar uma mentira? Até onde podes chegar uma mentira? Parabéns, Maridão. Parabéns, Maridão. Porque se estavas à procura de um inimigo, já estou. Maria Rita, eu só estou a repetir o que eu ouvi na tua terrinha. Tu lava essa boca quando falas de nós. O meu avô, o meu avô é a melhor pessoa que há. Estás a ouvir? Ah, é? O teu avô roubou o dinheiro todo da queijaria. Pôs o dinheiro ao bolso. Fez com que imensas pessoas perdessem o emprego. O teu avô realmente é um fofo. Então, mas... Isso quer dizer que o seu filho Pompeu, que está em Aveiro... Ele pode ser o PR da Maria Rita? Pode ser o PR. Pode, pode, pode. Aquilo que eu tenho para te dizer é... Pode ser um choque para ti. Por isso eu preciso que fiques calma. Mas eu estou calma. Eu estou calma, Pompeu. Fala, o que é que foi? Céu Azul. E em Bem Me Quer, no novo episódio, a revelação de um segredo bem guardado. Há muito para descobrir na nova novela de TV. Não perca amanhã, ao início da noite. E na casa mais famosa do país, Jéssica e Renato foram hoje salvos das nomeações. Mais daqui a pouco e não perca no extra do...